Eu vou tocar meu porrão Pra você não saber Bora curtir assim agora, bora curtir assim ó Bora curtir Joga a mãozinha pra cima só que tá soltando Dá um grito aí Mente romântico Bora começar que tá registrando tudo Cadê a galera do Flamingo? Tem alguém do Corinthians hoje aqui, tem? E a galera do Papão? Galera do Papão? Galera do Papão? Só que vai chegar chapado no setor Dá um grito hoje, meu irmão Então joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó E balança Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Bora sim que tá só começando Alô, os angílios Só quem tá apaixonado canta Eu vou abaixar o som, meu irmão Bora sim, gente, se cadê? Sempre desistir Quero ver agora Só quem sabe canta Vai! Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não servir, cê joga, fora, vai, para e diz que não deu O amor Mas antes de desistir, eu provo um beijo meu Vai! Vai! Alô, senhor Suizmente romântico Se cê terminou com ele, tá chorando E se eu te contar que a água acabou Fala, meu brother Fala, meu brother A gente é pau, lindo garoto Como é que tá, mano? Tá tudo ok por aí? Tá tudo certinho? Tá tudo certinho? Tá tudo certinho? Tô para o coxinho assim Pagazinho Anjos da farra Os vicaristas Eu só sim E você só Porque a gente não se amarra Um no outro da hora Bora, minha segurança Equipe de segurança, chaguar Mas tenho uma Mais pálvora Mais pálvora Diz aí Antes de desistir, eu moro Tenta o meu, tenta o meu Tenta o meu, por favor Se não servir, cê joga para o bairro e para e diz que não deu Caraca com a dinâmica, meu irmão Antes de ser bravo, um beijo meu Vai! Alô, meu passado retardo, meu irmão Na equipe de Gigi Navarra Tá com o setor corgente Tá com o setor corgente Tira ninguém, ó Carreta sem limite Quer água com açúcar, meu amor Fala, Valverte Tá sendo o Valverte, meu irmão Na nossa segurança O açúcar que tem é só do Meu patrão Jefferson, moral Olha o doco, meu irmão Que coincidência, ó Que eu sou assim e você só Porque a gente não se amarra Pra que cima, meu DJ, pra que cima? Pra que cima? Eu sei você quer desistir Claro, meu irmão A gente trabalha sempre em nome de galeteria Paraná no Sabor De Garrafão do Norte Onde você encontra culpa dos melhores fringos assados Pra nossa região, viu? Depósito de bebida Deltos Empresa sem limite É o meu pulmão Se não servir, você joga para o vai e para e diz que não deu Mas antes disso Meu coração te procura Mais do que o seu barril Olha o meu parceiro Wanderson Do seu madrudo O Anderson O parceiro Wanderson Da equipe dos Anjinhos da Farra Tá no centro com a gente Você de novo Fala um monte de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Dá pra curtir diferenciado Não convide aí qualquer Nem que seja pra um café Diz aí Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril São quando lutte Vamos ser tanto gostinhos Vamos lá Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barril Vai atrás do seu madrudo E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Diz aí, diz aí Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Alô, Silvão Trilha dos Jatos Acelerados Lá da Vila do Bom Futuro, meu irmão Disse é isso, 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 eu tô rindo Fazendo aquela outra legal Então vamos lá, Felipinho, detona, garoto Em Acapulco ou num barril Meu coração quando... Olha mais uma! Romeu, a voz que apaixona Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Vamos lá, meu DJ! Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse amor Fala pra mim aí! Fala pra mim! Inverte! Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Romeu, a voz que apaixona Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Olha o balançado Só te peço Tenta mais Só no catear Não me faça esse amor Vamos lá, Felipinho! Inverte em mim Aposta tudo em mim Dia 22 e 23 de fevereiro Estaremos lá na Vila do Loro Carretinha sem limite E carreta playboy, meu irmão Atrações confirmadas, já viu? Leozinho de Forrazeiro Sara Giovana Vai ser muita onda, meu irmão Primeira esquenta do Poco na Folia, garoto! Eu te fazer feliz Por aquecer tudo que tá só no comecinho Romeu, a voz que apaixonar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Opa! Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Filipinho! Eu sei que vou te amar em todas as vidas E sempre que preciso estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Mais pólvora! Bora do balançado! Romeu, a voz que apaixonar Oi, meu parceiro Joelma, meu irmão Danila Lange A Gisele Você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Deixa eu mandar um alô pra toda essa galera Que tá curtindo com a gente Obrigado pelo carinho Sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco Vem me amar Estou maluco Olha quem tá por ali, meu irmão Calim pro monte Vem me amar Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em mim Olha meu parceiro Bode Bode pro monte, meu irmão Te deixo livre pra Todos os patriarcas Aqui da Pirata de Ariramba Meu irmão tá curtindo com a gente hoje, né Bode Não prometo te esperar Dia de Natal foi pressão, não foi ganhado Foi rock doido E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já vi o meu perdão Próximo Natal já tá confirmado, né isso, Paulinho? Você não pode, vai trazer o rei da saudade, garoto Se liga! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade, vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Mais um Alô, senhor Simbolo romântico Alô, Jorvidor Tá em dúvida Não sabe se é normal Minha primeira em cima aqui do meu ladinho E com o chino de boa Tá entre o que Fala, gente Vou te ajudar a decidir agora Vamo lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser fácil Já confirmado, meu irmão Vou começar agora com as perguntas Último sábado do mês de julho Quente lendo A sentir tirado o colchão Furacão negro, meu irmão Vai ser muita honra E claro, né? A gente faz aquela participação Faz ou não faz, Paulinho? Não, não tenha dúvida Fechadão com a família de dama Do céu no colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida Alô, senhor Simbolo romântico Franquito Produções Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que é E o que já foi Fala, Paulinho Vou te ajudar a decidir agora Traz o rede aí, menino Pra mim Vamo lá Suponha que eu sou A E ele é o B Que assim vai ser fácil De entender Não com os anjinhos Bora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem Ah, te traz do céu no colchão Ah, quem é que tira o seu Oh, 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 oh Alô, senhor Oh, oh, oh Agora vai Eu encontrei Uma pessoa Maior que você Do que você Nunca mais Eu vou chorar Eu vou sofrer Por causa de você De você Acordei Tô com alguém Que me dá valor Olha o show A gente tem tudo Pra dar certo Uau, adeus, DJ Menos amor Pra cima Pra cima, DJ Você Só deu Você E naquela cama Não tinha nada Além do prazer O meu parceiro Júnior Pop, meu irmão Você Só deu Você Fala, senhor Simplesmente romântico Fala, Júnior Pop Agora vai Eu encontrei Uma pessoa Melhor que você Vamos lá Do que você Alô, Martinho E nunca mais Eu vou chorar Passando o barquinho Meu irmão Por causa de você Lembra, sempre, sempre Curtindo com a gente E toca aquele apoio Tô com alguém Que me dá valor Mais pólvora A gente tem tudo Pra dar certo Tudo Menos amor Menos amor Me atualizei em outra boca Darar... Darararara... Dararara Dararara... Dararara Alô, senhor Ei, dona da razão Dona da razão Assinta Se você me quebra Vai Parece que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Tu diz pra mim Mas você sabe que eu amo o meu coração Essa daqui vai comer o Marcelo Bode pro Bode Terminou com ele e tá chorando Como é que tá Bode? Tudo se achando e tudo queimando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu só sinto e você só Porque a gente não se amarra Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor